Chegou o General da Bandae 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 Morão, morão, para a madura que não cai Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, para a madura que não cai Morão, 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 caduca por baixo que ele vai Chegou o General da Bandae 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 Chegou general da banda Chegou general da banda Morão, morão, para a madura que não cai Morão, morão, caduca por baixo que ele vai Morão, morão, para a madura que não cai Morão, 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 caduca por baixo que ele vai Chegou o general da banda 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 Chegou o general da banda